G, 54 B, 10 O, 74 B, 11 B, 14 M, 34 G, 55 Opa! Vai fome, Vicente, vai fome que você chega lá N, 41 B, de bola, 8 G, 53 O, 70 Tá calor, gente, tá bom Quer crer o ventilador? B, 9 I, 21 I, 20 Gostou de funcionar em seguidinho N, 42 G, 49 B, 04 B, 1 Agora, 2 I, 17 Olha, vocês devem soltar a ponta da minha N, 39 Ele só falta a ponta da minha E, 18 B, 7 Dá o seu vinho Dá o vinho O, 63 N, 40 50 4 I, 21 5 5 5 6 7 7 8